Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui na rua Camboataz, barrigar em Canoas. Porta de acesso ao imóvel, nós estamos aqui na sala. O imóvel todo é em um excelente estado de conservação. Ele é um apartamento de dois dormitórios. Aqui nós temos o primeiro dormitório. O imóvel muito bem iluminado, muito bem ventilado. Aqui temos o segundo dormitório. Segundo dormitório do imóvel então. Banheiro com pia, sanitário, box de vidro e chuveiro elétrico. Então aqui o banheiro. Cozinha, nós temos armário, pia, armário aéreo. Aqui temos o tanque, espera para a máquina de lavar e entrada de gás central. Então aqui a cozinha e aqui a sala em outro ângulo. Então é isso aí pessoal, se você gostou deste imóvel, a gente uma visita com o de nós corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar.